Olá gente, hoje nós vamos criar um projeto de social media usando o CorelDRAW e somente o CorelDRAW, tá bom? Tem gente que acha que não dá para criar esse tipo de trabalho usando essa ferramenta excepcional que é o CorelDRAW, mas com certeza dá, basta que você tenha técnicas, criatividade e tenha o domínio do programa. Então é importante que você assista essa aula do início ao fim para que você adquira ainda mais conhecimento e consiga desenvolver trabalhos bem feitos dentro do CorelDRAW. O interessante é que você não fique pausando o vídeo e tentando reproduzir o que você está vendo. É bom que você assista toda a videoaula e depois você abra o seu programa e comece a reproduzir aquilo que você já assistiu do início ao fim, ok? Então eu já escolhi as minhas duas imagens na internet, peguei essa imagem do maracujá e essa imagem do suco e a gente vai começar aqui agora a trabalhar. O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que você vai fazer aqui é mudar a unidade de medidas do seu CorelDRAW para pixel, tá? Depois disso, aqui do lado tem a taxa de deslocamento. Você vai mudar aqui para 40 pixels, ok? Aqui na opção alinhar a, marque todas as opções. E agora mude a, vamos dizer, as dimensões do seu documento para 1200 pixels por 1200, ok? Depois disso, você vai puxar linhas guias dessa régua aqui, ó, posiciona no topo da página e aperta a seta para baixo. E aí ela vai parar justamente aqui onde você está vendo essa minha linha guia aqui. E aí você repete esse processo na lateral, posiciona na lateral, né? Na quina da página e aperta a seta para o lado. E aí você vai fazer essa margem que você está me vendo usar aqui. Depois disso, você vai pegar a sua ferramenta linha de dois pontos, tá? Está aqui escondida dentro da ferramenta de mão livre. É só você clicar e segurar e escolher linha de dois pontos. Agora clique em um dos lados da sua página, segure a tecla Ctrl e arraste para o lado. E aí você vai ter essa linha reta, traçada aí no seu documento. Depois disso, você vai pegar aqui na ferramenta de sombreamento, clicar e segurar até você achar a ferramenta de distorção. Marcou aqui distorção, selecione aqui na sua barra de propriedades a opção serrilhar distorção. E aqui nessa caixa aqui você põe 5 e do outro lado você põe 20. Com isso você vai criar uma linha zig-zagueada, porém não muito profunda. Perceba que as curvas dela não são tão profundas, são rasas. Depois disso, use o atalho Ctrl Q para você converter essa linha em curva. Aqui embaixo da sua seta tem a ferramenta de forma. Selecione ela e você vai perceber que a linha zig-zagueada vai marcar alguns nós. Depois disso, use o atalho Ctrl A para selecionar todos os nós. E aqui na sua barra de propriedades você vai marcar converter em curva e depois suavizar nó. Com isso você já consegue ter essa linha zig-zagueada que vocês estão vendo aqui. Bem interessante. Agora você vai fazer o seguinte, você vai usar o atalho Ctrl Shift Q para fazer com que essa linha deixe de ser um contorno e passe a ser um objeto. Qual a diferença? Quando você tem um contorno, para mudar de cor por exemplo, você clica com o botão direito do mouse em qualquer cor das paletas de cores. Já sendo um objeto, você usa o clique comum, o primeiro clique do mouse para mudar a cor do objeto. Então, com esse contorno convertido em um objeto, você vai dar dois cliques aqui na sua ferramenta de retângulo. E depois disso, você vai clicar aqui do lado, na sua barra de ferramentas, na ferramenta gradiente. Se essa ferramenta gradiente não estiver aparecendo para você nessa mesma ordem, ela pode estar escondida dentro de alguma outra ferramenta. Então você vai clicando, segurando até você encontrá-la. Ou você pode mudar a ordem das suas ferramentas e deixar igual a minha aqui do lado. Como é que você faz isso? Aqui na sua barra de propriedades tem essa engrenagem, ou possa usar o atalho CTRL J. Clique nessa engrenagem e aqui marque área de trabalho. E nesta caixa de diálogo, marque a opção inspiração na versão X6. Daí a ordem das suas ferramentas vai ficar igualzinha a minha aqui. Aí você seleciona a ferramenta de gradiente e dá um clique aqui embaixo. E aí ele vai criar esse elemento que vocês estão vendo aí. Aqui embaixo na minha paleta de cores, que são cores que eu já predefini para usar nesse documento. Você pode tirar um print dessa tela e copiar essas cores que vocês estão vendo aqui embaixo. O amarelo, o verde, na verdade só. O amarelo e o verde. Essas outras aqui acabou ficando por causa do preenchimento inteligente aqui. Então copie esse tom de amarelo e esse tom de verde e guarde aí que nós vamos usar ele. Agora você vai pegar aqui a sua ferramenta de gradiente. Vai clicar no seu objeto que você criou. Segura a tecla Ctrl e arrasta aqui para baixo. Aqui na barra de propriedades você vai marcar a opção Ellipticon. Para ficar com essa circunferência aí no meio, tá? E a gente vai trabalhar aqui agora. Então aqui no meio você vai colocar uma cor amarela, tá? Então você clica nesse quadradinho branco, tá? Vai abrir essa caixa de diálogo. Você clica na seta e pega aqui esse conta-gotas. E vem cá nessa opção aqui, ó. E seleciona esse tom de amarelo, ok? E aqui nós vamos colocar um amarelo mais forte, tá? Então eu vou pegar aqui um amarelo mais forte. Deixar mais ou menos esse tom aqui. Pronto. Deixa eu deixar aqui o do meio um pouco mais claro. Pronto. Deixar mais ou menos esse tom aí, tá? Então é só você copiar essa cor aí. Não tem problema, ok? Vou liberar aqui e agora eu vou remover o contorno. Vou pegar o botão direito do mouse e vou clicar no X de qualquer uma das paletas de cores. Com o botão direito, tá? E vou remover esse contorno. Aqui atrás você pode ver que está com aquele objeto ondulado que nós criamos. Eu vou selecionar ele. Segurar a tecla Ctrl e arrastar ele um pouquinho aqui, ó. Mais pra cima. Deixar mais ou menos ali assim. E vou pintar ele com esse amarelo aqui mais clarinho, tá? Deixar desse jeito aí já tá interessante. Agora esse preenchimento aqui de trás, esse quadrado, né? Branco, nós vamos pintá-lo aqui de branco mesmo. Na verdade ele tá sem cor ainda. É só um contorno, tá? Então a gente vai pegar aqui, selecionar ele e vamos pintar ele de branco. Clicar com o botão direito do mouse pra remover o contorno, ok? Vamos pegar a imagem aqui do suco, tá? Eu peguei essas imagens no Google mesmo. Vou selecionar ela e apertar a letra P e mandar ela lá pro centro da página. Agora eu vou usar no meu teclado o atalho Shift Page Up pra trazer esse copo de suco aqui pra frente. Vou selecionar ele, segurar a tecla Ctrl e arrastar um pouco mais aqui pra baixo. Deixar posicionado. Mais ou menos aí já tá interessante. Ok? Agora é o seguinte. Vou pegar aqui a minha ferramenta de caneta, tá? Só você clicar e segurar. No mesmo lugar onde você pegou a linha de dois pontos, você pega a ferramenta de caneta. Nós vamos criar uma forma aqui. Pronto. Criando dessa forma, vou voltar aqui e pegar a minha ferramenta de preenchimento inteligente e vou dar um clique aqui no meio. Perceba que aqui ficou um corte, né? Acabou ele ficando com esse defeito. Isso acontece porque essa imagem aqui, ó, ela tá pegando justamente ali embaixo. Então eu vou afastar um pouquinho aqui mais pra cima, pegar a ferramenta de preenchimento inteligente e agora sim dar um clique aqui e esse restante aqui eu posso remover. Vou abaixar novamente um pouco mais a imagem, deixar onde tava. Essa parte eu vou pintar de branco, tá? Vou remover também o contorno. Deixar desse jeito aí. Agora eu vou fazer uma cópia aqui, ó, desse objeto ondulado. Então eu vou clicar nele, segurar a tecla Ctrl e vou posicionar aqui, ó, na base dessa linha guia. Ok? Tendo feito isso, com ele selecionado ainda, eu seguro a tecla Shift e clico novamente no objeto principal aqui, nesse objeto amarelo. Cliquei aqui. Na minha barra de propriedades, eu vou clicar em Interseção. Pronto. Agora eu vou eliminar essa sobra, tá? Vocês não estão vendo, mas aqui, ó, ele criou apenas a borda ondulada, tá? E aí eu vou pintar de branco. Pronto. Deixar essa borda branca ali embaixo. Agora a gente vai trabalhar com o texto. Aqui do lado eu vou colocar a hashtag do restaurante, né? Do restaurante não, do meu lanchonete. E vou posicionar ele aqui, ó. E vou pintar com essa cor verde que eu já tinha capturado. Pronto. Tudo certinho aí até agora, tá? Chegar um pouquinho mais pra cima. Pronto. E agora eu vou colocar o texto principal dessa peça, que é o melhor suco da região. Pronto. O melhor suco de maracujá da região. Vou mudar a fonte também pra Gotham Black. Vou diminuir um pouquinho e vou mandar lá pro centro do meu documento. Deixar mais ou menos aqui em cima. E vou pintar também com esse tom verde que eu pintei o texto ali de baixo. Agora nós vamos colocar aqui essa imagem do maracujá aqui do lado, tá? Vou pegar essa imagem aqui, ó. Vou diminuir um pouco, ok? Diminuir aqui um pouquinho. Acho que desse tamanho tá interessante. Vou vir aqui na minha ferramenta, na minha barra de menu aqui, ó. Vou escolher bitmaps. E vou procurar desfocar. Clico aqui. E dentro da opção eu vou procurar aqui desfocagem de movimento. E aí ele vai dar essa desfocagem, puxando o elemento de um canto pro outro. E aqui em cima você coloca a distância, né? Do movimento que você quer. Vou deixar mais ou menos desse jeito aí. Vou dar um ok. Vou fazer uma cópia aqui pro lado. Essa aqui eu vou colocar pra cima de todos os elementos desse documento, tá? Vou usar o atalho Shift Page Up. Pronto. Vou diminuir um pouquinho, ó. E vou deixar ele aqui do lado. Diminuir mais um pouco desse copo. Tá? Deixar mais ou menos aí. Pronto. Deixei aqui do lado. Vou diminuir essa imagem também. Vou deixar ela mais ou menos ali em cima. Ela já tá com uma sombra, né? Deixei ela mais ou menos ali. Essa aqui eu vou selecionar ela. E vou pegar a minha ferramenta de forma. E vou pegar os dois nós aqui do lado. E vou encostar na base do meu documento. Tá? Pra não ficar passando. Então, vou deixar mais ou menos assim. Aqui em cima, acho que dá pra aumentar um pouco mais esse copo, né? Vou aumentar ele mais um pouco aqui pro lado. Pronto. Aqui em cima eu vou colocar uma hashtag, né? Que geralmente eu coloco. Então, eu vou pegar a minha ferramenta de retângulo. Vou clicar aqui, ó. E arrastar. Fazer esse retângulo. Segurar a tecla Shift. E clicar nesse quadrado branco. E agora eu vou apertar a letra C. Isso faz com que esse retângulo, ele se alinhe com esse quadrado, né? Vá pro centro. Que eu vou pintar de verde também. Vou remover o contorno. Vou colocar aqui uma hashtag com meu nome. Só pra identificar que foi eu que fiz. Não são todos os clientes que permitem isso, né? Então, quando o cliente não permite que fique tanto em evidência. E às vezes também não é bom que fique. Eu coloco ali na lateral do documento. Tá? Vou posicionar ele ali dentro também. Vou dar essa corzinha clara. De amarelo. Tá? Então, olha só. Aqui já fica uma coisa bem interessante. Eu acho que dá pra eu colocar também essa imagem bem pequenininha aqui no canto. Tá? E aí eu vou cortar um pouco dela aqui. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui, ó. Clicar no meu objeto amarelo. Segurar a tecla Shift. E clicar na minha imagem. E agora eu venho e clico em interseção. Pronto. Aqui eu deleto a imagem sobrando. E deixo apenas aquela imagem ali no canto. Tem que saber organizar pra não ficar uma coisa muito bagunçada. Muito cheia de informação e tudo mais. Mas o caminho é esse aqui. Então, perceba que em poucos minutos nós criamos uma peça bonita. Que dá pra você postar e chamar a atenção aí dos seus clientes. Nada muito pesado. Muito simples. Muito fácil de ser feito. Pra exportar esse material e manter boa qualidade, você pode usar aqui no seu menu de arquivos, né? No seu menu aqui, ó. Você escolhe a opção arquivos e escolhe aqui exportar, tá? E você muda o tipo para PNG, tá? Escolhe o lugar de destino. Aperta em exportar. Vai abrir uma nova caixa de diálogo pra você. Aqui no modo de cor você deixa em 24 bits RGB, ok? Desse jeito aí. Aqui embaixo você confirma se manteve os tamanhos. Nesse caso aqui ele mudou um pouco ali, né? Eu vou mudar aqui e deixar 1200x1200, tá? E seleciona aqui manter a proporção e a resolução você coloca em 300 dpi e dá um ok. Tendo feito isso, seu documento já foi salvo e tá prontinho pra você postar nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aí embaixo, deixar o seu comentário. E é claro, tão importante é se inscrever no canal pra ajudar na divulgação desse conteúdo. Eu quero pedir a você que se você conhece alguém que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo, que você compartilhe com ele, né? Compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos que você participa. E isso vai ser de grande ajuda aqui pro canal. Uma vez mais, muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.